A largada estava marcada para as 8 da manhã, mas levou uns minutinhos a mais. É que deu muito mais gente do que o esperado e o espaço ficou pequeno. As inscrições se encerraram com 1.300 corredores. Só que na hora da prova, mais de 2.500 pessoas apareceram para participar da primeira corrida de rua da CPE, Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis. O percurso de 5 quilômetros na cidade Jardim, região central da cidade, tinha vários trechos de subida e descida. Para o Wendel, não foi uma prova fácil. Aos 34 anos, foi ele o primeiro colocado, com tempo de 16 minutos e 14 segundos. Essa competição aqui foi um percurso duríssimo, com muita subida e descida também, mas foi fácil não, foi duro mesmo o percurso. Essa turma de adolescentes também participou. A mais nova delas era a Ana Laura, de 10 anos. A 2, ela disputa provas de longa distância. Já chegou a correr 10 quilômetros. Por isso, fechou essa prova, sem muita dificuldade. Foi muito bom. Na hora lá, eu pensei que eu não ia conseguir mais. Eu acho que foi bom para mim, meu tempo. A corrida contou também com a presença de outras forças policiais. O titular da Delegacia de Homicídios, Wander Coelho, participou com a mulher. A gente demonstra que o policial é humano também, né? Além das nossas funções diárias, a gente tem horário de lazer. E é um lazer que é voltado para a função também, né? Todo mundo se preparando fisicamente para poder fazer o bom combate contra o crime. Depois da chegada, uma pausa para hidratação. Mas foi só recuperar um pouco o fôlego que os participantes encararam uma segunda maratona. Desta vez, de fotos com os policiais da CPE, que durou horas. Nós tínhamos um objetivo de fomentar a interação entre polícia e comunidade. Eu acho que com esse evento nós tivemos um grande risco e conseguimos atingir esse objetivo. Além de promover a integração entre polícia e sociedade, esse evento também teve um outro objetivo. Eu falo agora com o capital Valente. Capitão, o objetivo social, né? Justo. Nossa expectativa, além da aproximação com a sociedade, também era a arrecadação de alimentos que serão direcionados ao Hospital do Câncer. O pessoal nos acompanhou, tem nos dado apoio e graças a Deus a sociedade tem trazido os alimentos e esse é um demonstrativo do que nós arrecadamos.